Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar duas notícias pra vocês Uma que mulher vai beber num show de Túlio Milionário e se dá mal E o assunto repercute nas redes sociais E a outra notícia envolvendo o cantor Silfar Lede que vem viralizando no meio da música nordestina cantando Seresta Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vinda a nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, muito difícil eu aparecer aqui pra vocês gravando vídeo sem boné né Hoje resolvi aparecer, até porque eu tinha meu cabelo grande velho Mas aqui, não sei se vocês podem observar Aí o meu cabelo tá caindo, tô ficando meio careca Por isso que eu não trago mais vídeo sem boné Mas quem sabe um dia a gente não consegue ganhar dinheiro fazer o implante e tudo mais Enfim né velho A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Silfar Cara, ele vem viralizando muito nas redes sociais Nesses últimos dias cantando Seresta Um vídeo dele, pra vocês terem noção lá no aplicativo vizinho Já soma milhões de visualizações Inclusive inúmeras páginas no Instagram estão compartilhando Vejam Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Pois é rapaziada, esse é o cantor Silfar E muitas pessoas gostaram de ver ele cantando Seresta Eu na minha humilde opinião Ele já é uma das grandes realidades da música do Andertino no meio da Seresta E pode ter certeza que nos próximos dias vocês vão ver muito falando nele Caso vocês queiram que eu traga um pouco da história dele Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Túlio Milionário Um vídeo muito engraçado do cantor vem circulando nas redes sociais O que acontece? A mulher subiu em cima do palco ali pra beber conhaque E Túlio Milionário deu dois mil reais a ela pra ela secar o litro E né que ela secou Porém, ela não esperava era o final Vejam E Túlio Milionário que paga dois mil reais pra secar o litro Olhando o que deu, KKK Bota, bota, sim, levanta a mão, sim, levanta a mão Eu não acredito não, essa mulher vai secar o litro sozinha Se ela secar esse litro eu dou mil reais a ela, mil Eu dou mil reais no Pix Mulher, tá bom, tá bom, já tá pago Tá bom, tá pago, tá pago, me dê, me dê, me dê Não, tá pago, tá pago os mil, tá pago Puta que pariu Volta aí Pra pagar dois mil a ela, viu, Otair Pra pagar Pois é, rapaziada, eu achei muito engraçado esse vídeo de Túlio Milionário E por isso eu resolvi mostrar aqui pra vocês O bom de tudo, velho É que ela em Bebedu, se ela ficou de ressaca por dois ou três dias Os dois mil reais vai cumprir tranquilamente isso, né Mas enfim, rapaziada Mas enfim, rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui no canal pra vocês Um pouco de entretenimento Pra sair das notícias pesadas Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, senhores, até aqui Espero vocês no próximo abraço Até qualquer momento, tamo junto E aí Tchau 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 Tchau